É a igreja orando, é a igreja orando, e Deus salvando tua família É a igreja orando, e Deus fazendo maravilha É a igreja orando, e Deus segurando É a igreja orando, e Deus te renovando Não pare de orar, que o milagre vem E quando você ora, a notícia boa tem Não importa agora, quem está espaçando É a igreja orando, e Deus salvando A igreja orando, e Deus salvando Oh aleluia, esse é o Deus que nós temos